Meus queridos irmãos, queremos aqui, em primeiro lugar, para que possamos também nos envolver mais com este ambiente, vamos todos de pé, por favor. Vamos aplaudir o 20ª edição no SEAR, Seminário Espírita da Atualidade da Legenda Parada. Muito bem, porque essa condição de 20 anos merece que aplaudamos de pé, porque é uma condição de divulgação da doutrina muito especial. É com imensa alegria que temos aqui em recebê-los nesta manhã de hoje. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Rússi, Intermunicipal de Alanas, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. O evento de hoje traz dois atributos especiais. O primeiro é que celebramos os 150 anos de publicação do livro Agênesis. Já a segunda razão especial para o evento deste ano é exatamente a comemoração dos 20 anos de existência da realização do SEAR. Já são duas décadas de seminário. Esta iniciativa envolve Casas Espíritas de Aradas, Lê, em Pirassununga e no município de Alvidrião, em Conchal. Além de convidados de outras cidades, em todos estes anos, foram mais de 5 mil participações nos eventos realizados. Nossa gratidão a Deus, a Jesus, ao Codificador e aos amigos espirituais também. E a todos os envolvidos na organização dessas atividades, assim como aos participantes deste SEAR Espírita. Gostaria agora de chamar ao palco o presidente da UZ Intermunicipal de Aradas e do Centro Espírita Lã-Garderni e Conchal, Paulo Winter, para a prece inicial. Muito bom dia a todos. É uma alegria receber a todos aqui na nossa cidade. Vamos então fazer o que mais importante fazemos, que é o amor. Fechando os nossos olhos, Deus, acalmando os nossos pensamentos, que levando-nos a Deus, que é Pai, de infinita bondade, de soberana justiça, e a todo amor. A Jesus, nosso Mestre do Deus, a nossa mais alta esperança. Aos prefeitores amigos, a todos os prefeitores, que nos auxiliam, nos orientam. Que Deus agradecer, Pai. Queremos agradecer, Jesus, por estarmos aqui, nesta manhã, deixando-nos lá fora, buscando a Ti, a Teus ensinos, a Tuas orientações. que Kardec, que Kardec, nos oferta, de uma forma consoladora, explicativa, didática. Jesus. Queremos agradecer, por estarmos aqui, neste evento, denominado, Seara, por permitir, que busquemos, fazer parte, da Tua Seara, da Tua Seara, bendita. do que nos aceita, apesar das nossas limitações, das nossas pares, dos nossos seguidores. muito obrigado, Jesus, por confiar em nós. Muito obrigado. Que assim seja o Senhor. O nosso querido amigo, palestrante de hoje, Edson Sardana, ele vem de Santo André, e é coronel da Reserva, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, bacharel a direito, e professor universitário, integrante do Centro Espírita, Bezerra de Menezes, em sua cidade, Sardana, vice-presidente da União, das Sociedades Espíritas, palestrante e divulgador do Espiritismo, recebamos, uma palestra, o milagre do presente, e o milagre do futuro. Muito bom despertar, aqui com vocês, como o Chau, foi a primeira vez na vida, já tinha passado, pela frente, foi a primeira vez que eu tenho, piso, nesse solo abençoado, quero agradecer o carinho com vocês, agradecer com vocês, está filmando aí, se eu ficar dando muito a trabalho, saio, saio foto? Não? Tá, prometo tentar não atrapalhar muito. Eu quero ressaltar a importância, desse evento, a importância até do nome, e obviamente o nome de uma é, por acaso, do Seminário Espírita de Atualidade. Eu entendo que, a questão atual, é o que mais interessa para nós, seres humanos, é o que mais nos, entranquiliza, e nem sempre, é o que é mais observado, pelas religiões, principalmente, na nossa tradição, judaico-cristã, muito vinculada, ao Velho Testamento, a questões, do passado, e, às vezes, a gente esquece o presente, e deixa a religião, de uma forma, vamos dizer assim, como se fosse um apêndice, nas nossas vidas. É um momento, é um instante, é um lugar, que não tem a transversalidade, que deveria ter, nas nossas vidas. Em 1996, o Ministério da Educação, incluído, nos parâmetros curriculares nacionais, que era, na época, a referência, o ensino, também o ensino fundamental, incluído, os temas transversais. O que são os temas transversais? Alguns temas que eles observavam, precisariam estar em todos os outros temas, incluídos em todos os outros temas. Porque, até então, ainda havia, ainda há de hoje, muita separação. E não se falava, da convivência, não se falava, do aspecto humano, da educação. Se instruía, mas não se educava. E a ciência humana vai desenvolvendo também, que é o encontro, até, a Gicardec se referiu, que a ciência iria encontrar a religião. E, às vezes, a gente fica pensando que a ciência física, do laboratório, vão provar a existência de espírito. A gente fica doido para acontecer isso, para poder desmascarar aqueles que não acreditam, para a questão errada. Até lá, está provado que existe espírito, está provado que eu estou certo. E não é necessário, porque é essa ciência que importa. Mas a ciência humana é o comportamento, a convivência, e ela está se aproximando, dos nossos conceitos. Então, os parâmetros curriculares nacionais introduziram a ética, introduziram a tolerância, porque perceberam que é fundamental, não adianta você ter uma pessoa que sabe tudo de matemática, de física, de química, ele não serve para ser um ser humano. Ele não serve para conviver. Até, um pouquinho mais adiante, no finalzinho da década de 90, a Unesco, a Organização da ONU, a Agência da ONU para a Educação e Cultura, encomendou de um economista um trabalho sobre a educação. A educação para o século XXI foi um trabalho que a ONU encomendou. E esse economista escreveu um livro com esse nome, Educação para o Século XXI, e ele traz, então, quatro pilares da educação. Os dois primeiros estavam no conhecimento propriamente dito, aprender a conhecer a teoria, aprender a fazer, a trávida, mas ele chega depois, nos outros dois pilares, aprender a conviver, aprender a conviver e aprender a ser. isso tudo no sentido humano, científico, social. Então, a gente vê que o mundo está caminhando para isso, e as religiões não poderiam ficar de fora. E o Espiritismo é uma religião de atualidade, é uma religião de comportamento, é uma religião de postura. Isso, para mim, sempre foi muito importante. Vocês viram aí, no breve currículo, eu sou coronel da Polícia Militar. Eu entrei na PM em 1979, quando acredito que praticamente ninguém ainda tinha nascido aqui, e as pessoas, eu mesmo me perguntava, puxa, eu vou entrar na Polícia Militar, minha mãe quase teve um infarto, porque eu sou filho de um casal e milita na Moderna Espírita há mais de 60 anos, eu já nasci numa família espírita, eu trabalhava lá na Cidade, nessa época, 19 anos, e veio um conflito muito grande, puxa a vida, com toda essa formação, entrar na PM, era mais suave do que é hoje, quase 40 anos, pois era mais tranquilo do que é hoje, mas era ainda um espaço tenso, ainda era uma coisa um pouco controversa. E eu fui ter uma conversa com o Divaldo, tive a felicidade de conviver com o Divaldo, desde que eu, vou dizer, desde que eu nasci, mas 65 foi o primeiro contato dos meus pais com ele, eu tinha 6 anos, então eu consultei sobre isso, puxa vida, eu queria tanto entrar na academia da Polícia Militar, eu queria ser o senhor da Polícia Militar, mas a gente sabe que é uma profissão complicada, a gente vai lidar com crime, com violência, e o Divaldo me aconselhou a prosseguir, mas principalmente, ser espírita na Polícia Militar, não esquecer o cristão, não esquecer o espírito, aí vocês podem imaginar, puxa ele, aí ele prende, ele dava passe nos bandidos, ele convertia o bandido, a gente tem uma lei a cumprir, e parece que é um simples, mas não é, não é simples não, cumprir lei, eu costumo dizer, falo isso até em palestra, infelizmente falo isso em palestra, nós não precisaríamos muito mais do que os códigos humanos para viver bem, o código comercial, o código civil, o código consumidor, o estado da criança do adolescente, o código penal, vejam bem, se todo mundo cumprisse tudo isso, a gente estaria muito próximo do paraíso imaginado aqui no planeta Terra, quantos bilhões se gastam com segurança por um carcelamento, a gente pega uma estrada ali de Santo André para aqui, passa por vários presídios, são jaulas humanas, é ser humano que está lá dentro, e por que que está lá dentro? Se soltar, faz alguma coisa errada, se soltar, mata alguém, se soltar, assalga, se soltar, sequestra, ser humano, então, a humanidade está nesse padrão, e você vai olhar essas pessoas, vai perguntar para essas pessoas, eles têm religião, você vai, estava conversando agora sobre Brasília, você vai para Brasília, vai ver a política, vai ver a política, como é que está a política? É outra modalidade de crime, não estou falando de um crime, um dia assim, mais convencional, tem um impacto de violência maior, mas esse crime de colarinho branco, esse crime que por muito tempo a gente achou que não existia e nem dava muita bola, de certa forma até tolerava, essas pessoas têm religião, hoje a Líder está mostrando, numa época, até já faz um pouco de tempo, os cidadãos corruptos, depois de dividirem o fruto da corrupção, se abraçaram e começaram a orar, e agora ficou a oração da propina, olha a relação que essas pessoas têm com a religião, o bandido, eu já tive essa oportunidade, você pega lá o marginal, acabou de fazer um assalto, tira a camisa dele, pode ir para lá uma tatuagem de Nossa Senhora, vai lá o Jesus Cristo da foto do braço, o que é isso aí? Não, isso aqui é, eu sou devoto de Nossa Senhora, eu tenho muito fé, eu sou homem de fé, vou assaltar, eu rezo, eu peço para Nossa Senhora me ajudar, me proteger com assalto, essa é a relação que essas pessoas têm com a fé, agora, quem são essas pessoas? Nós também somos assim, guardadas as devidas proporções, a nossa relação com a fé também é assim, porque nós não teríamos problema nenhum se tivéssemos realmente fé, por isso que o Evangelho é muito claro, se tivéssemos fé que a mãe não terámos de um trânsito mostrado, iria isso para uma montanha, né, remova-se daí, a montanha, a fé é o que pode transformar as nossas vidas, a fé é o que poderíamos fazer felizes, eu tenho muita, assim, vou dizer preferência, mas eu gosto muito do tema da morte, especialmente dos outros, mas é um tema que me atrai bastante, por quê? Porque eu nunca consegui entender, a gente tem tanta clareza com respeito com respeito à continuidade da vida, como é que tem tanto choro, tanta dor em termos de espírita, por quê? Por que que a gente tem falta justamente o quê? A fé, o que nós temos então? nós temos uma crença superficial, a gente, igreja, a gente foi informado, pega o livro dos espíritos, lê, vamos informar, tudo que está ali, não há dúvida, podemos fazer uma sabatina aqui, distribuir uma folhinha, escreve aí, acredita em reencarnação, acredita em reencarnação, acredita que tudo que fizer aqui vai responder, acredita que vai ter vida após a vida, acredita em tudo, vive assim? Não, não vive assim, sabendo que está acumulando pontos negativos, prossegue, é comum, às vezes, a gente até falar, por exemplo, um espírita brinca com o outro, você fala, não é fulanceiro, puxa, você não vai ter dó para perdoar, nessa encarnação, de jeito nenhum, nessa encarnação, eu queria ser bom, querendo você, tem algumas pessoas que até tem dificuldade de se titular em espíritas, ou seja, não, veja bem, sou espírita, ainda tem muita coisa para evoluir, o espírita, então, o que é? É o homem perfeito, é a pessoa que não é, o espírita, o próprio evangelista, é aquele que luta, contra as suas más iluminações, agora, por que é melhor falar que não é espírita? Porque é dar um espaço para errar, conscientemente, você está na rua que a gente pega, te flagra, no erro, ah, por nada, eu nunca falei que eu sou espírita, eu tenho esse máscara, eu tenho essa vantagem que eu tenho para poder errar, é essa falta que a fé nos faz, sair da informação e passar para a transformação, transformar as nossas vidas, é a luta a qual Jesus se referia, quando ele disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada, é a luta contra os nossos instintos materiais, humanos, contra as nossas próprias dificuldades, esse é o papel da fé, e é uma luta dura, é uma luta difícil, porque os apelos todos os nossos são do mundo, são do corpo, quando Aristóteles disse, lá, há 400 anos antes de Cristo, o homem é um animal racional, uma frase lapidada, fantástica, ele é isso mesmo, uma parte animal, uma parte razão, a parte razão é a parte espiritual, nós somos espíritos, só que a parte animal ainda fala muito alto, e a gente passa a vida inteira querendo enfeitar, agradar, contemplar, o animal, é pelo animal que a gente vive, não é pelo espiritual, se nós vamos fazer uma reflexão sincera, profunda, nas nossas vidas, 90% a gente vive para o animal, o animal que nós somos, de dar a melhor roupa para esse animal, dar o melhor carro, dar a melhor casa, poder, dinheiro, tudo isso é pro animal, nada disso é pro espírito, nada disso é pro espírito, nada das coisas pelas quais a gente luta, pela coisa a gente mata, nada disso é pro espírito, eu costumo dizer, eu tenho uma, uma característica, eu estou muito crítico em relação à bebida, qualquer espécie, como o de rigor, qualquer espécie, as pessoas falam, mas eu tenho direito, qualquer hábito animal que você tenha, o humano que você tenha, independente de juiz, de favor, mas eu vou ser linda, não é essa questão, não, nós estamos aqui para nos desapegarmos do lado animal, e eu digo uma coisa muito simples, quanto mais cedo você se desapegar disso tudo, melhor para você, porque você vai dizer um cara lá, tem pessoas que surpreendem, não, eu, pai, tem gente que acha que não vale, vale, e quando você chegar no plano espiritual, e para o lugar que você imagina que vai, a gente sempre vai, mas tem lugar que você diz, não, porque quando a gente vem ao nosso lado, é muita pretensão, não, mas para o lugar que você imagina que você vai, não tem nada disso, eu já li alguns livros espíritas, com certeza, todos vocês já viram alguns livros, e não tem nenhum relato de botiquim no plano espiritual, eu nunca vi, sentado na mesa no bar, Jonas e Anjos, psicografando um livro, nunca vi, dizer de Menezes, ele com uma cervejinha e outra, mandou a mensagem, nunca vi, lá na churrascaria, Jesus Cristo, Francisco, não tem isso, então quem vai, com isso, na aula, vai chegar lá, vai sofrer, vai sofrer a ausência dessas coisas, e sofre aqui também, e sofre aqui também, então o nosso grande desafio é justamente isso, e o desafio do mundo, agora, nunca esteve tão caloroso, e eu volto a expressão de Jesus, disse há dois mil anos, e não é uma expressão única, é o pensamento da humanidade, a questão da luta, no livro sagrado dos hindus, do Bhagavad Gita, uma das partes, ele compõe uma obra maior, o Mahabharata, mas é uma obra antiga, de tradição oral, mas tem lá escrito, o Bhagavad Gita, depois de 600 anos antes de Cristo, e traz os diálogos de Krishna, como de seus discípulos, e ele fala justamente disso, da luta, da luta, que as pessoas precisam empreender, dos maus instintos, das más inclinações, como as boas, e ele coloca lá, e as boas são em menor quantidade, o bem, as virtudes, são os pândalas, são em menor quantidade, mas, no diálogo, Krishna, consita lá, a Juna, o seu discípulo, a lutar, contra, o mal, a partir das virtudes, e Kardec, na perna de 932, no livro dos Espíritos, volta a se referir a isso, quando Kardec pergunta aos Espíritos, por que às vezes o mal sobrepuje, por que às vezes o mal aparentemente está ganhando a greve, a resposta dos Espíritos, pela timidez dos pontos, então, quando a gente fala em atualidade, em religião, todas essas coisas vêm na nossa mente, e a gente vai perceber, que é o pensamento que está lá, no Bagarra Vida, 600 anos antes de Jesus, está lá em Jesus, na Esparra da Lula, está em Kardec, em 1857, no livro dos Espíritos, está em Luther King, quando disse, não me assusta, o barulho dos maus, mas o silêncio dos pontos, e está aí na sociedade, está aí no nosso dia a dia, o que está acontecendo no mundo hoje? Exatamente isso, aquele ditado antigo, lá do Nordeste, falem a pouca, meu pirão primeiro, isso que vier, é justamente a falta de fé, porque religião todo mundo tem, o centro de 2010, fez uma, o trabalho que faz, a pesquisa que faz, a estatística, chegou a conclusão que 97% dos brasileiros têm religião, vamos guardar o número, 97% dos brasileiros têm religião, 100% das religiões pregam o bem, 100% das religiões pregam o bem, 97% das religiões das pessoas têm religião, ou seja, vivemos no paraíso, para qualquer pessoa, se a gente pudesse pegar um alienato de fora, um extraterrestre, como é que é esse país que vocês vivem, vamos reduzir ao Brasil, rapaz, aqui é o seguinte, 97% das pessoas são religiões, e 100% das religiões pregam o bem, amor a Deus, amor ao próximo, caridade, então, vou sair contando dinheiro na rua, experimenta, quem é que vai roubar? Não, são os 3% que não têm religião, não, é muita bagunça para estar na rua de 3% só, quem é que se corrompe, quem é que explora ser veneno, que maltrata o empregado, que briga no trânsito, é tudo esses 3%, não é, os 97% que têm religião, que religião, religião de papel, religião de papel, de dia, de horário, mas não coloca na vida do dia a dia, que é papel da terra, então, quando a gente tem um espaço desse, de atualidade, é acentuar, acentuar, a missão espírita, o espiritismo é uma religião diferente, que precisa estar em todos os espaços do nosso comportamento humano, eu falei para vocês, eu passei 30 anos na polícia militar, eu consigo na política, eu sou vereador em Santo André, que Deus me perdoe, mas, tem lá, as nossas atividades, é uma coisa maravilhosa, é polícia, política, você pode até estar pensando, esse cara, não fez nada de bom na vida, mas, cabe, é, política na religião, não, mas, faz muita falta, a religião da vida, muita, por quê? é justamente essa separação, o cara que se corrompe, ele não para para pensar, que vai ter que dar conta daquilo, é para o tribunal de contas, o Sérgio Moura, não, para a própria consciência, está lá no livro dos Espíritos, onde é que está escrito, a lei de Deus, na consciência, e o que a gente vive hoje, principalmente com a idade, com o passar dos tempos, essas crises, de depressão, pânico, tudo isso aí, é justamente o retorno, não o castigo de Deus, é o amor de Deus, que está dentro de nós, é a lei de Deus, que é inscrito em nós, e chega uma hora, ela se apresenta, e a gente não apanha, é mais ou menos, como se fossemos imaginar, uma piscina, transparente, limpinha, e você vai jogando impurezas ali, a gente passa a vida inteira fazendo isso, essa piscina, evaporicamente, teremos nós, a nossa consciência, e a gente vai só envenenando, colocando muito porcaria, vai segmentando no fundo, só que chega uma hora, por alguma razão, a vida dá uma chacoalhada nessa água, aí tudo aquilo vem, aí fica tudo tudo, é onde a gente adoece, e a vida está dando chacoalhada na gente toda hora, toda hora, e se a gente não estiver preparado, adoece mesmo, a Joana Lênas, nesse livro, que é o Libertação do Sofrimento, ela fala com muita clareza, pela psicografia do Ibaldo, vale a pena ler esse livro, Libertação do Sofrimento, e ela mostra como é que você se liberta do sofrimento, mudando a conduta, mudando a postura, você pode, inclusive, buscar a cura física, a cura física, os males, anos, anos, tem gente que fala que é genética, não existe doença genética, não existe, a medicina pode dizer que tem, mas espiritualmente, a gente sabe que a genética se refugia ao corpo, aquele espírito está fazendo o que ali? O plano espiritual separa geneticamente todos os criaturas que vão dar condições para aquele corpo repletir aquela doença, e aí coloca o espírito apropriado para aquela experiência, então ninguém tem culpa do que a gente passa, aí eu herdei o câncer dos meus pais, os seus pais tiveram a vida, o câncer é seu, pode ter certeza disso, o câncer tem dor, é que nem mala perdida, não existe mala perdida, ah, quando ela foi morto, mala perdida, aí eu pergunto, onde ele dá a Deus nessa hora? Se pode existir mala perdida, se pode, não existe mala perdida, não existe doença genética, somos nós que provocou ou nessa encarnação ou no passado, e se nós tivéssemos consciência clara disso, não sofreríamos, por quê? O sofrimento é causado pelo desconhecimento das causas, então quando eu me coloco na posição de injustiçado, eu sofro, eu sofro, porque, hoje não me inicia isso, isso me aconteceu, aí eu começo a sofrer, o aspecto consolador do espiritismo é justamente nos mostrar as causas, as coisas vão deixar de acontecer? Não, não vai deixar de acontecer, mas eu vou entender por que as coisas acontecem, e vou perceber que está nas minhas mãos, sob meu controle, plenamente, as condições de mudar aquilo, se não nessa, uma futura encarnação, como disse o Chico Jardim, dá para voltar para fazer um novo começo, quer dizer, eu sou o que eu sou, produto do que eu fui, não estou gostando disso, não adianta brigar com o tema, brigar com a realidade, brigar comigo, agora eu preciso projetar uma nova realidade, um novo futuro, a partir do que eu for hoje, isso não resolve os nossos problemas, ao nos tornarmos espíritas, ao adquirirmos a fé verdadeira, nós vamos continuar sendo atingidos por um monte de problemas, a dor vai continuar, ela só não vai virar sofrimento, ou vai virar sofrimento, mas sofrimento muito atenuado, porque eu vou entender o caráter da dor, nós estamos em plena campanha de vacina, vacina dói, eu nunca vi uma pessoa acordar feliz, radiando, nunca vi uma criança acordar os pais seis horas da mãe, mamãe acorda, hoje a gente vacina, não tomar vacina, nunca vi, vacina dói, por que a gente vai? Pega a fila, fica uma, duas, três horas, teve agora a fé de amarela, esse surto, a gente fica de surto e susto, é susto o tempo todo, surto o tempo todo, como a gente gosta de uma fila, de um surto, de uma catástrofe, aí vai todo mundo para tomar vacina de fé de amarela, nunca vi uma carta nem de fotografia, vai para lá tomar vacina da fé de amarela, por que faz isso? Passa horas, que um pastor todo dormiu na fila, para tomar agulhagem, quem olha de fora, olha quanto tem, quanto louco tem no mar, as pessoas estão todas aqui na fila, passa de chegar naquele cidadão lá, com uma agulha na mão, ele fica com o braço, todo mundo ali, que loucura é isso, isso não é loucura, é loucura para quem não sabe, é aquela agulha, vai injetar, a saúde, vai injetar, a solução, aquela dor da agulha, é o tempo, é o fator necessário para a proteção daquela criatura, como todas as agulhadas que a gente recebe na vida, e resgunte, e reclama, e amaldiçoa, e deprime, e se suicida, se suicida, falta do que? Dessa compreensão, e às vezes, espírito, espírito não se suicida, se suicida, que loucura é isso, mas pode, pode, sabendo, sabendo, que vai despertar segundos após, vai mudar absolutamente nada, se suicida, esse, descompasso, essa distância entre a teoria e a prática, entre o conhecimento da informação e a transformação, que precisa ser trabalhado, é aí que está o esforço nosso, isso muda tudo nas nossas vidas, pega lá um macho de cigarro, eu sei que aquilo vai ter nenhum, se tiver, não mostra, para não ficar chato, mas lá saindo lá fora, vocês vão ver, tem uma fotografiazinha lá no macho de cigarro, é um pulmão, um pedrena, é uma pena amutada, é um feto, o negócio é um catástrofe, ele está, fumar, mata, fumar isso, fumar aquilo, quem deixou de fumar o cara dessa forma? Eu faço essa pergunta e fico olhando, fico com medo, de repente alguém, eu, 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 estraga a palestra, tem que ir embora, não é? Quem deixou de fumar o cara dessa forma? Ninguém, mas você não está sabendo de fumar o todo, você fuma, fuma, médium, pneumologista, cancerologista, fuma, 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 você não sabe, sei, mas é, sei lá, está informado, quando é que ele vai estar transformado? Quando eu olhar para aqui, ele vai, joga fora, só que mata, joga fora, e nós vamos nos transformar, quando a gente olhar no espelho, olhar para os comportamentos, para as posturas, para os pensamentos, para os glândos, isso mata, joga fora, mas é uma dificuldade, porque é uma pele, a gente não consegue, você vai fazer campanha da agasalha, já tem lá uma agasalha, aí você começa a procurar no guarda-rug, não, pode ser que eu busque, faz 10 anos que eu busque, mas fica, de repente, vai chegar uma situação que eu vou usar o apelo, e a coisa escapa pelos nossos dedos de uma forma que a gente nem percebe, nós tivemos a coisa, sei lá, duas semanas, essa crise dos caminhoneiros, e a coisa mais simples, bacana de a gente observar, é como tem, uma vida nos dá, esses ensinamentos filosóficos profundos num posto de gasolina, aquela fila interminável, aí você olha lá, um palhozinho 2010, 1.0, um golzinho velho, está lá, uma pocha em Cayenne, 2018, tudo na fila, tudo em golzinho, mas dentro do cartão, eu tenho muito dinheiro, não rola seu dinheiro, coloca no tempo, vê se seu carro anda, eu preciso abastecer o tempo, eu quero vencer com o colégio, já plantado no meu bar, sem diesel, meu barco está colgadinho, então nessas horas, quando o barco não serve para nada, o apartamento na barca, porque não vai, é que é o barco já, a ideia de São Lourenço, não vai, é que é, o posto não serve para nada, o barco não serve para nada, o carro não serve para nada, e a gente olha como, uma pequena crisezinha, nos iguala, pequena crisezinha, nos iguala, e Deus, faz com que a gente se detrimento, isso é o que eu estou constantemente, por várias razões, a morte, por exemplo, é mais principal, é mais erotante delas, tem conversa, pode ser que empolga, pode fazer o que quiser, as pessoas ficam desesperadamente, buscando isso, vai para a suriça, faz tratamento, faz isso, faz daquilo, não tem jeito, chega com 90, 95, morre, morre do esticadinho, lisinho, dormindo, morre, é o idúmulo, morre, essa tentativa de empurrar, o corpo, eu vejo a gente, volta a Aristóteles, é o corpo, o corpo, e esquece do principal, do que nós somos, espíritos, espírito não precisa de nada disso, espírito não precisa de nada disso, não que essas coisas sejam desprezáveis ou desprezíveis, nós precisamos cultuá-las, precisamos conservá-las, faz parte, esse mundo faz parte, mas é a relação que a gente tem com isso, que precisa mudar, e nós precisamos cultivar, todos os espaços, não foi importante para mim ser espírito na polícia, incluir a lei, palavras policiais, não é da paz ser um bandido, olha, Jesus mandou perdoar, não, vai para a cadeia, não é perdoado, tem o ódio de você, não é perdoado, é assim com a vida, ou seja, Jesus falou para perdoar, por que o fulano nasce aleijado, outro nasce com isso, outro nasce pobre, Jesus não perdoou, perdoou, tanto perdoou, está dando uma chance de se recuperar, e nós olhamos, as coisas que atingem o corpo, como catástrofes, então, fulano, e o fulano está desempregado, está aí, uma relação do mundo, vai passar, a fulana está doente, é comum, mas a doença é terminal, essas são as mais fáceis de resolver ainda, e terminar, acaba, vemia com o corpo, é fatal, é um, ai, como todo mundo, Sócrates, quando estava à beira da morte, à beira da execução, com a execução extremamente cruel, o Neclar foi obrigado a se suicidar, é um negócio absurdo, seu discípulo, o Grito chegou, Sócrates, Sócrates, os juízes o condenaram à morte, ele mudou da tranquilidade, eles também estão condenados, e visão, vejam que visão, eles também estão, como todo mundo, e é que o discípulo prosseguiu, não é mais Sócrates, a sua condenação é injusta, pois é que ele fosse justa, que bom, então a consciência em paz, a consciência tranquila, pode nos pegar prontos, a qualquer momento, a vida continua, a vida continua, não há razão, para sofrimento, a dor existe, existe, mas a dor não é, castigo, a dor é justamente a nossa companheira, a nossa parceira, no processo de evolução, sem dor a gente não evolui, sem dor a gente não cresce, sem dor, a gente não tem motivação, por que que a gente, resolve almoçar, que chegou bem e bem, e o estômago começa a morrer, como é que se comporta? A dor da fome, faz com que a gente se alimente, e que o bebê chora? ele precisa mostrar para alguém, olha, eu vou com algum problema, então a dor, é a salvação do neném, se ele ficasse quietinho, o tempo todo, os pais também dormiriam, ele ia passar com a noite, ele ia estar doente, estava com a provinha suja, ele ia ter um choro, ele ia ter um choro, ele ia pegar a assadura, tem uma doença, que se chama analgesia congênita, ela costuma matar, em uma média de 20 anos, dificilmente, um cidadão com essa doença, é uma doença, que faz com que as pessoas, não tenham dor, dificilmente, passam de 20 anos de idade, morrem, então a dor não é castigo, a dor é o que nos impulsiona, a progredir, a dor se bem aproveitada, é a página que a gente vira, agora a nossa costura, em relação a ela, é que precisa mudar, a gente não pode assimilar a dor, o problema é como uma catástrofe, e sair revoltado, e sair, não, é o carnesio, você vai, quer cobrar um carro novo, quer, quer ter carro novo, mas não tem dinheiro, vai lá na financeira, faz um cadeirinho de 100, 73 vezes, e aí paga as duas ou três no máximo, aí vem a cobrança, não conseguem pagar as outras, tem gente, eu na minha vida de policial, já tive que dar muita proteção, com o oficial de justiça, falo, eu vou lá fazer uma música prensana, pegar o carro de cidadão lá, porque o cara grinde, o cara quer matar o oficial de justiça, o oficial de justiça não foi lá comprar, não escolheu a cor do carro, não mandou ele, nada, não foi o viador, ele simplesmente está dizendo, olha, você tem uma dívida, eu só vim lembrar você disso, por que a gente vai ficar com raiva do carpeiro, que veio trazer o aviso lá do SPC, lá do Serasa, a carinha do Serasa, a dívida é sua, veja o que é interessante, pode ser que aqui não tem nenhum exemplo, mas vocês devem conhecer uma outra pessoa, que tem a carta de crédito, e quando chega o cartão de crédito, a fatura no final do mês, a gente olha aquele mundo, de linha assim, não reconhece nenhum, não, 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 Mas ele baixa um pouco a adrenalina Sim, sim, sim Mas o cara apareceu um com o outro Não, isso aqui não Aí começa a brinhar em casa Não, foi você Você, foi você Começa a querer achar um pato Começa a querer achar Que ele fez aquela despesa maluída Aí não acha Aí dá aquele desespero Apareceu lá um negócio De 800 reais E no cartão de greve Normalmente tem a razão social da empresa Não vem Saca bem o nome de fantasia No estabelecimento que você foi E não dá para identificar a razão social A atividade que você tem a ver Não fica aquela dúvida Puxa, mas esse dinheiro É a gente tão apertado Economizando aqui, economizando ali Como é que eu vou perder 800 reais assim E fica aquela angústia Se for noite Não dorme Não dorme Ele está rolando na cama Pensando o que ele podia fazer com aquele dinheiro Rola na cama Acusando um ao outro Ele foi gastou No dia seguinte Vai procurar melhor Aí acha Aí achei Puxa mesmo Lembra Puxa mesmo E tal Abaixa Todo aquele sofrimento Desaparece Todo o problema Nada é aliviado Peraí O que você achou? Achou 800 reais? Não Achou lá um atestado de perdão no banco? Não O que você achou? Você achou a justificativa daquele gasto Então, ou seja Explicou A razão da dívida Acabou o sofrimento A dor No bolso Continua Mas acabou o sofrimento Você entendeu Por quê? Assim é a nossa vida E assim Será Quando nós Temos que realmente Fé E conseguimos Transformar as nossas vidas A partir da informação Que a gente tem Tem dor? Tem Vai continuar Vendo? Vai O evangelho Diz Quanto mais a gente Elevar O olhar Sentimento Para as coisas do Espírito Menos as coisas da matéria Vão nos atingir O evangelho não fala Menos coisas vão acontecer Menos dores vocês vão passar A dor é uma contingência humana Biológica Social Uma construção nossa Agora o sofrimento é justamente Não conhecer isso aí As razões A justiça Vítima de assalto Ah, eu fui vítima de assalto Existe vítima Puxa vida Eu creio num Deus Onipotente Eu me presento Eu me sinto Que me ama Soberano Que justo Que bom Tá em todo lugar Sabe de tudo Tá Aí eu fui assaltado Fui vítima Pera então Que Deus é esse? Que não estava na hora Do seu assalto Para te proteger Não Aquele assalto fazia parte Da sua Escala Revolutiva Do seu projeto de vida Do seu projeto de evolução Dos seus resgastos passados Às vezes nessa vida mesmo Dentro da gente vai ter tudo No passado Às vezes o nosso comportamento É equivocado nessa vida mesmo Se eu ultrapassar um farol vermelho Morre um acidente Puxa Olha É a reencarnação de um guerreiro Druid Eu esqueço É um irresponsável no trânsito É um irresponsável Eu vou onde falar Ai, Deus te chamou Cara enche a cara de cachaça Pega o carro Vai tirar um racho A porta morre Ai, Deus te chamou E Deus não te chamou desse jeito É isso Somos nós que vamos lá Mudei de vítima E tudo Tudo como diz o Evangelho Tem uma causa justa E um fim útil Servindo de consolação De tranquilidade Eu fui assaltado No auge da carreira Eu trabalhava No gabinete da primeira vela Do mundo Simão Corte Tem que é coisa de tempo Né? Em 1985 Trabalhava na área De defesa civil A partir de umas catástrofes Na questão de desemprego Grande As chuvas do sul Contaram lá Um grupo Junto à casa militar Do governador Para tratar com essas coisas De defesa civil E eu fui para lá Eu era jovem Tenente E eu me relacionava A quantidades assistenciais Eu emitia umas guias Com aquela guia Eles iam num baltão Pegava uma colchão Um dos acasalhos Com os outros Sextapaz Para levar Para flagelados Para levar Para a população carente E eu Estava na época Numa fase De muita vaidade E eu tinha uma pulseira De ouro Grande Naquela época era moda Hoje Mesmo se fosse moda Não dá para levar Isso aqui com o chá Eu não estou fazendo nem Não sei se a realidade É que isso aqui Não pode sair Com ouro Pendurado no pescoço Se pode contar Dinheiro na rua Mas Santo André Não pode não Já não podia Há muito tempo Mas Santo André Não pode não E eu tinha Que essa vinha Pulserinha de ouro Não era bem Pulserinha Era pulserona E achava bonito Ficava bem Assozimado Com aquela Pulserinha de ouro Mas o espírita Começou A falar mais alto E isso que é interessante A lei de Deus Que está dentro da gente A gente começa a acreditar A gente começa a se pegar Em contradição Tem um livro do Tolstói O reino de Deus Está em nós O livro do Tolstói O escritor Não é discografado Nada E ele diz que Ele não chega a falar Exatamente Da forma Que Kardec falou Mas ele diz que Nós vamos mudar O comportamento Quando a nossa conduta For tão contrária Ao nosso interior Aos nossos sentimentos A ponto de se tornar Insuportável Exatamente a tradução A tradução Do que diz Kardec Aí a gente vai mudar O reino de Deus Está dentro de nós E aí essa postura Começa a se tornar agressiva Ao reino de Deus Está dentro de nós Essa contradição Nos machuca Nos fere É o que pode gerar Inclusive a culpa E aí o que a gente faz? Você pode adoecer Ou você pode mudar É a proposta Do Cristo Para você adoecer Para você mudar A proposta da dor É justamente essa Que impõe Uma nova realidade Positiva Não é machucar Não é machucar Não é machucar Estava eu lá Com minha pulseira Dizendo o senhorzinho Malto Aquilo me machucando Mas O animal Do Aristóteles Ainda falava mais alto Eu ainda Chava legal Chava bonito A minha mãe Que é uma criatura Uma missionária Não tem nem o que falar Muitos aqui conhecem Minha mãe A pedazinha de Jesus Estava dando Ela nunca teve apê A matéria Nada Nada Meu pai Meu pai Passa em loja de bolsa De grina Parece Coisa de doido Ele ficou ali Olha Essa bolsa é para você Vamos embora Ele quer Vamos embora Ele quer afastar ele Porque ele quer comprar As coisas para ela Ela não deixa E ela trabalhou Muitos anos Do César E foi uma pessoa Assim Essa empada Do César Uma referência Tinha tantos amigos Fizeram uma fatinha Ela compraram Uma corrente de ouro Para ela Antônio Ela nunca usou Mas assim Nunca usou Não teve nem tempo De usar Um mês e pouco depois Eu cheguei Para a mãe Sabe aquela corrente de ouro Que você ganhou E não usa Dá para mim Ela deu Ó O que eu fiz Dei derreter Junto com aquela pulseira Aí fiz uma pulseira Falei Será que elas Têm amarrar o navio No corpo Se correndo Eu andava assim Pegava a pulseira Deu até problema Na coluna Têm que fazer Fisioterapia De cada pulseira Agora me incomodava Eu chego unido No primeiro momento Porque o que é isso? É mostrar poder Olha Eu bem com o outro Que é uma besteira Você sabe que é Poder Mas Já tem poder De feitar o corpo Essas coisas Peduradas Tem gente que parece Um jumento de cigano Quando eu estou pedurada Vai enfeitar o corpo Esquece Enfeitar o espírito Eu estava lá Com a minha pulseira Eu ia assinar Aquelas guias Para as unidades carentes Para o povo desabrigado Eu via lá O líder comunitário O líder de favela Mal destino Dificuldade Malt rapido Aí eu ia assinar E aí eu sou calhoto Como a maioria Das pessoas inteligentes E A pulseira caía Eu trabalhava De camisa comprida A pulseira caía E eu me envergonhava Eu escondia Disfarçava Assinava Até meio inclinado Assim Mas eu não tinha Força suficiente Para me desapegar Da pulseira Um dia Minha casa estava em reforma Eu morava com um dos meus pais Ainda era solteiro Poupões abertas Para pegar o mundo Para reformar E a gente vê aí A presença de Deus Um missionário Um espírito de luz Com 38 na mão Porque entrou É um assalto Aí seguindo Outro missionário Com ele eram dois Dois missionários Cada um com o seu 38 na mão E a missão de Deus É râmbula Não é? Pode acontecer De várias formas Então os dois missionários Entraram lá no 38 na mão Cadão Que é uma sal Que é uma sal E renderam a família Toda Meu pai, minha mãe Minha cor Todo mundo em casa Aí um deles olhou para mim E eu estava apartado Aí O cara é polícia Falei pronto Puxa Eu fico tão jovem Eu achava que eu tinha Uma vida toda pela frente Comecei a morar Comecei a orar mesmo Comecei a orar A me encomendar a minha alma Não é orar De proteção Me receba aí Senhor Pelo amor de Deus Me receba bem E tudo Pois tem que ser o contrário Os caras entraram em pânico Bora, bora, bora O cara é polícia O cara é polícia Vambora, vambora Não compara Além do meu pai Que é bobão Não, ele tem dinheiro aqui Não, ele tem dinheiro aqui Não, ele tem dinheiro aqui Estava indo embora Aí veio o cara O cara da missão O cara lembrou da missão Que ele tinha Ele voltou lá Dessa pulseira aqui Mas nem tudo é perfeito Ele levou o relógio também O relógio tem nada a ver com isso Ele levou o relógio Ele levou o pulseiro Ele levou o relógio Só As únicas coisas Como é que eu posso reclamar Dessa ação Como é que eu posso falar Mas fui vítima Como é que fui vítima Sim, fui vítima da minha realidade Fui vítima da minha presenção Fui vítima de achar Uma pulseira de olho E me transformar Em um cidadão melhor Ontem ainda estava assistindo Uma matéria Sobre beleza física As pessoas falando Coisa de internet Agora todo mundo olha na internet Esses corpos perfeitos Eles só existem Na internet E de nada adianta Um corpo perfeito Que não vai ser um corpo perfeito Vai ter uma vida perfeita Vai ter um relacionamento Emocional perfeito Vai ter um relacionamento Sexual perfeito Não é por fora É por bem É que nem felicidade Felicidade é valor Interior Tem um senhor Que está com uma camiseta Para isso é onde a gente estiver Aí quando ele entrou Eu peguei a mensagem na hora Está com uma camiseta A grande tem uma lição Aí o tema De um seminário Ele foi embora Claro Até se tem inglês Dentro do Paraná E se vai no Guar Uma coisa assim Eu bati o olho E é isso Onde é que é o paraíso O paraíso é o Deus viver O paraíso é aqui É agora É rápido Aí a felicidade É desse mundo Não é desse mundo Olha a questão semântica Não é desse mundo Não Do barco Do carro O carro vai no posto de gasolina Com uma crise Por quê? Corpo físico Uma bactéria E um vírus invisível Derruba Acabam seus planos de felicidade Eles viveram escondurados Em cima disso Onde é que está a felicidade? Onde é que está a paz? Está dentro da gente Aí fulano me tira a paz Mentira Fulano me tira a felicidade Não tira Mas o fulano vai me dar a felicidade Mentira Não dá Ninguém dá nada disso Agora o melhor é nosso Você pode perfeitamente ser feliz Será que Divaldo não é feliz? Chico Xavier não era feliz? Francisco de Assis na miséria E os leprosos não eram felizes? O Cristo não era feliz? Então a felicidade não é desse mundo Com as coisas desse mundo Mas é nesse mundo Não está lá na camiseta O paraíso é de guerra É aqui, agora É comigo É comigo Onde eu estiver Eu posso ser feliz Basta eu perceber Saber que eu não sou daqui Eu sou um espírito De passagem Essas coisas Que nos avalam Que avalam o mundo Que transformam as pessoas Tudo isso aí passa Tudo isso é besteira Tudo isso existe Para promover o progresso do espírito O Rubem Alves Ele tem um livrinho Que fala do mito de pipoca O mito de pipoca Ele só vira pipoca Porque ele passa pela panela Se ele quiser o conforto Ele vai ficar no saquinho Vai ser milho O resto é a vida Só vira pipoca depois do fogo Foi da panela fervendo Aí ele se transforma Assim somos nós O mesmo Rubem Alves Tem um livro O Jutido Lé Ostra Feliz Não Cria Pérola Ele conta a história da ostra E a ostra A ostra é um lusco Meio inértil Não faz muita coisa Não serve para muita coisa Mas em determinada altura Em determinado momento A natureza comota lá Um grãozinho de areia Dentro dela E aquilo incomoda a ostra É um corpo estranho É algo que incomoda E a ostra começa a se defender Daquilo Ao se defender Ela vai encapsulando Ela vai envolvendo Com o que A ostra não sai dali Vai numa loja Minha roupa Acorda Alguma coisa Para vir para olhar Com as coisas Que já estão dentro dela Com as substâncias Que a natureza Já colocou dentro dela Ela vai envolvendo 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 E cria Pérola Se não houvesse a natureza Colocar aquele Pérozinho de areia Dentro dela Se não houvesse a natureza Naquele incômodo Para ela Aquela dor Para ela Ela jamais descobriva Que a pérola Já estava com ela Ela não buscou a pérola Fora em lugar nenhum A pérola já fazia Parte da natureza dela Como nós Jesus diz Vós sois deuses Então a lei de Deus O DNA divino Já está conosco O que é que falta Para isso sair para fora O DNA divino de areia Que a gente reclama Tanto quando ele vem Ai que desgraça Essa pérola O que é isso O que aconteceu Gente É justamente Deus Nos chamando A atenção É justamente Deus Colocando lá O incentivo Para que eu tire A pérola De dentro de mim Para que eu tire A joia preciosa De todos nós De dentro de mim E devolva ao mundo As pérolas Da nossa postura Do nosso comportamento Da caridade Do amor ao próximo Tudo isso Está dentro de nós Nós somos filhos de Deus Temos o DNA de vida Agora tudo isso Adormecido Nós não fazemos Pela própria razão Pela própria bondade Pela própria bondade Não é por mal não É assim mesmo Que tem que ser É da nossa natureza Do processo evolutivo E aí Deus Que nos ama Para que se cumpra Aquela expressão De Jesus Veniu Vem Desse pedrado Ele coloca lá Uma pedrinha Ele coloca lá Um pedrinho De areia E a gente vai Produzindo O que nós temos De melhor Tem pessoas Que com a pedrinha Só para adiantar E vai A anestesia É muito comum Nós fazemos isso Com o corpo físico Você vai buscar a causa Mas está com uma dorzinha Você sabe que a causa É outra Então toma um remédio Toma um analgésico Para resolver a consequência Tem que buscar a causa E às vezes a gente vai Com um grãozinho de areia Não dá Deus não é que tamanho Para alguns Bota um tijolo Mas é porque a gente Precisa É o sardinho O louvo Uma professora Vai fazer uma instrução Quando 30 alunos Dentro de um ônibus Leve o comparto Chega na hora de ir embora Para fazer derrota O que ela faz? Chama Dos 30 Vem uns 20 O que ela vai fazer? Foi tudo um ano Chega na escola Só trouxe 20 Os 20 E o chamele não vieram Como é que ela vai falar Isso com os pais? Não Ela aumenta o fundo O milagros Querido Então Tem mais um sim Vai faltar o sim O que é que ela Que libera Tem mais um, dois Ameaça Tem mais um Vai dar uns dois Então não vão ver O que eles têm Tem como O que ela vai fazer? Ah, deixa esses dois aí Eu dou uma explicação Qualquer para os pais Como é que Não Sair com o brinco Ou voltar com o brinco Como é que Jesus Vai olhar para o pai Aí eu Perder a humanidade Lá Não Volta lá Volta lá e restar Mas como? Pela orelha Se precisar E vai lá Professor E traz o bichinho Pela orelha Eu não estou pregando Violência É uma escola Que é muito desespero É brincadeirinha Mas é uma explicação Do outro Para a existência Da orelha Porque a orelha Não tem função Aí a gente percebe Que a função É justamente essa Volta A arem para cá E esse mundão Que nós estamos vivendo aí O que é isso? É Deus puxando a gente Pela a orelha Mas dói? Lógico que dói Agora não foi A primeira opção dele Do Cristo para cá O que é que mudou? Dos dez mandamentos Para cá De Moisés para cá Três mil e quinhentos anos O que é que mudou? Mudou Não roubarás Quem? Não roubarás Estou falando de três mil e quinhentos anos Ah, é só os políticos em Brasília que roubam É viajar Do abastecimento Gente vendendo batata Cinquenta contra o quilo O que é isso? Qual é o nome disso? É muito fácil Fulano Com uma rede Globo Ah, o Brasil que eu quero Que Brasil que eu quero, né? Ah, o Brasil que eu quero É que Estou a sua gente honesta Estou a sua gente boa Ah, tá E você? Cara, fala Junta Cinco mil e quinhentos municípios Onde a Globo está fazendo essa matéria Milhares de pessoas Com cinco mil e quinhentos municípios do Brasil É o todo mundo É a mesma coisa que chegar Na sala de aula Com um treinador Suja Entrevista aluno E sala de aula Você vai lá e vai na sala de aula limpa Entrevista ao Espírito O Espírito está falando a mesma coisa É Desperdiçando o celular Dá a vassoura para cada um Dá a vassoura para cada um Vamos parrer A nossa casa Nossa rua O nosso país O nosso futuro Só depende de nós Só depende de nós Começar aqui e agora Nós espíritas Ninguém tem Mas nós espíritas em particular Nós temos o direito De sair daqui De uma manhã como essa Não porque eu falo aí não Mas de uma manhã como essa Sai do jeito que a gente entrou Você viu o que? Acordou mais cedo Perdeu tempo de andar Em casa dormindo É mudar Não dá postura Fazer alguma coisa Mas o outro não faz Problema Do outro Aí eu cumprimento Plano de cumprimento Problema dele Tem um Eu vi uma vez Um desenhinho no Facebook Um cachorrinho Conversando com o outro É você que é seu jeito Bonzinho As pessoas Abusam de você Que o cachorrinho Bonzinho falou Mas isso é problema dele Não dele É isso que eu tenho que colocar na cabeça Amar Perdoar Independente se alguém ama Se alguém perdoe Se não é problema dele Eu estou aqui para fazer a minha parte Eu estou aqui para ser um espírito melhor Para ser uma criatura melhor Numa casa melhor Numa rua melhor Numa barra melhor Numa cidade melhor Numa mundo melhor Como Cândido dizia Quando o homem se levanta A humanidade toda se levanta com ele E tudo isso são valores Espirituais Não passa pela matéria Não passa pela matéria E uma vez Para encerrar Eu me lembro de uma historinha Quando a gente ouve uma coisa bacana Eu gosto de falar para os outros É rápido 40 minutos eu termino no máximo Um rei Muito poderoso Muito importante Ele era muito infeliz Aliás Como um Era de parte deles A gente teve suicídio Com o pessoal de Hollywood Bonito Rico Famoso E se mata Aí a explicação Isso não serve para nada Isso não serve para nada E esse rei muito infeliz Esse rei muito triste Chamou lá os seus assessores O pessoal Traia uma dica Uma solução Como ser muito feliz Aí um cidadão Falou lá Mas cara Tem um sábio No princípio Convido o rei O cara tem resolvido A vida de muita gente Aí Não tem Nada Muito conselho Puxa vida Então vamos lá Vamos conhecer o sábio E o rei Então Pegou lá uma caravana Só que era muito longe Tinha que cavalgar bastante Era uma ilha Tinha que passar de um barco E tal E o rei foi Com seus forços Com seus súbitos Aí quando chegou lá Nos confins da ilha Lá no cantinho Casero em barro Aí ele olhou para aquele barco Puxa Mas é aqui Pode sair de bom daí Aí foi se aproximando Chegou Bateu na porta Entrou Vazio Já não tinha É nada Nada Aí sentado E se com um cachodinho Estava lá no sábio Aí o rei Olhou para ele Mas Você que é o sábio voando Sou o gestário Sou eu Mas Na hora que você era Ele sabe Você era muito importante Então Suas joias Os seus tapetes Seus quadros Seus pertences São suas coisas Aí sabe Eu falei Veio um cara de boche Pois é A mesma pergunta Eu lhe faço Onde estão Seus pertences Estão seus tapetes Seus forços E o rei Meio indignado Mas Pera aí Eu estou aqui Só de passagem Aí o sábio sorriu Pois é Eu também Eu estou aqui Só de passagem Como nós A gente só precisa Aprender agora A ser sábio Que Deus Abençoe Obrigado Aplausos 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 Obrigado.